Boa noite. Em primeiro lugar, queria pedir desculpas pelo atraso. A gente estava aguardando que todos os componentes da mesa conseguissem enfrentar o trânsito da nossa cidade, que não é fácil. Como a gente marcou o debate no horário que as pessoas estão saindo do trabalho, eles tiveram um pouco de dificuldade de chegar exatamente na hora. Nós estamos, em primeiro lugar, queria agradecer a presença de todos vocês, por terem vindo participar do nosso debate. Queria agradecer ao deputado estadual Flávio Serafini, ao professor Alexandre Pessoa, à professora Flávia Braga, ao professor Carlos Weiner e, especialmente, ao professor Alexandre Araújo, que aceitou o nosso convite, se deslocou desde o Ceará até aqui no Rio de Janeiro para participar da nossa mesa. Nós decidimos fazer esse debate logo no início do ano, quando as notícias a respeito do colapso hídrico começaram a chamar mais atenção da população. Esse é um debate que muitas pessoas que estão presentes aqui hoje já dão uma grande importância há muitos anos, mas é um debate que ainda tem muita dificuldade de ganhar corações e mentes do conjunto da população. O colapso hídrico, ou crise hídrica, ou crise de abastecimento de água, a própria definição do caráter dessa crise, ela é objeto de debate. Ela vem fazendo com que a atenção da população para a questão ambiental cresça. Então, o nosso mandato, junto com o mandato do deputado Flávio Serafini, decidiu organizar essa atividade de hoje para a gente contribuir para que esse debate seja cada vez mais apropriado pela nossa população, pelos nossos militantes e etc. Interessante, a gente marcou essa data de hoje por uma questão técnica aqui da Câmara, porque há o sorteio dos dias em que os vereadores têm direito ao plenário. Nós fomos sorteados, meu mandato foi sorteado para o dia de hoje. E quando a gente começou a divulgar a nossa atividade, a gente descobriu que a FIRJAN, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, também está reunida nesse momento, na sua sede, discutindo a questão da crise hídrica pelo ponto de vista da indústria, tentando traçar estratégias da indústria para uma situação de escassez no fornecimento de água. Então, sem querer, por coincidência, mas querendo, do ponto de vista político, nós estamos aqui, de certa maneira, para fazer o contraponto. Nós queremos pensar a questão do colapso hídrico pelo ponto de vista da população, das pessoas, tentando entender como que essa situação afeta a vida das populações brasileiras. Apesar do tema ter perdido um pouco de destaque, e boa parte da população acho que está se sentindo menos ameaçada por conta das chuvas que começaram no final de janeiro, a gente tem hoje uma situação ainda bastante difícil. O dado aqui do Rio de Janeiro, no dia 18 de março do ano passado, os reservatórios do Rio de Janeiro tinham 41,8% da sua capacidade sendo utilizada. No dia 18 de março desse ano, 2015, os reservatórios do Estado do Rio de Janeiro estavam em apenas 11,65% do seu potencial. Então, nós estamos encerrando o período das chuvas no Estado do Rio de Janeiro com uma situação muito pior, com cerca de um quarto da reserva de água potável que nós tínhamos no dia 18 de março do ano passado. Existe uma mobilização, especialmente através da mídia, tentando convencer a população de que a saída para a crise hídrica, ela se dá através de mudanças de comportamento da população, campanhas para que as pessoas tomem banho desperdiçando menos água, fazendo o que a gente acha correto, inclusive, que haja esse tipo de campanha, para que as pessoas façam um uso mais racional da água no dia a dia. Mas isso, de longe, é a razão do problema e muito menos a solução. Nós temos dados que falam que no Brasil, cerca de 8% do consumo de água é feito pelo consumo da população. No Estado do Rio de Janeiro, nós temos 13,6% do consumo de água gasto pela população. No país, 70% do consumo de água é feito pelo agronegócio, que, aliás, aparece em várias pontas do problema. O agronegócio é o maior consumidor de água do país. O agronegócio é um dos principais responsáveis pela devastação das nossas florestas, pela devastação do bioma do cerrado, importante para a absorção da água, pela devastação da floresta amazônica, importante para a produção de umidade para o nosso continente. Então, além de ser um grande consumidor de água, o agronegócio é um grande destruidor da nossa capacidade de produzir água, do sistema se reproduzir. E isso leva, então, à necessidade de um debate sobre o nosso modelo de desenvolvimento. E sem deixarmos de levar em consideração que a questão ambiental, ela não acontece apenas na escala nacional ou apenas nas regiões metropolitanas do nosso país. Nós temos uma crise ambiental grave que atinge o planeta globalmente e que também se desdobram na escala nacional, nas escalas regionais e das cidades. Então, também é importante a gente contextualizar a crise ambiental e o colapso hídrico, a crítica ao modelo de desenvolvimento não só do Brasil, mas ao modelo de desenvolvimento capitalista. Por isso, inclusive, que o tema do nosso debate é o colapso hídrico e o ecossocialismo. Porque nós queremos fazer a discussão conjuntural do que está acontecendo hoje nas nossas cidades, no nosso país, mas a gente quer fazer, tentar fazer com que esse debate tenha o fôlego de um debate estrutural que venha efetivamente a apresentar outro modelo de desenvolvimento para a nossa sociedade. Eu não vou me alongar, porque nós trouxemos os nossos debatedores justamente para que eles, com conhecimento muito maior do que o nosso, possam ajudar nesse processo de formação, de informação da nossa população. Então, eu queria, já imediatamente, então, passar a palavra para o professor Alexandre Pessoa, da Fiocruz. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos e todas. Uma satisfação estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer ao nobre vereador Renato Cinco, ao nobre deputado estadual Flávio Serafini, pelo convite, de um tema que certamente envolve os cariocas, os brasileiros, no seu dia a dia. Talvez se a gente pudesse pensar o objetivo do que eu pretendo rapidamente abordar com vocês, o tema é muito longo, mas talvez um recorte seria fornecer alguns elementos, tanto técnico quanto político, relacionados sobre a crise hídrica, os riscos à saúde, relacionados com o possível racionamento da água, visando fortalecer, a partir da crise, fortalecer uma demanda de políticas públicas por saneamento ambiental. Entendendo que o saneamento ambiental, e eu falo de um lugar da saúde pública, ele é um elemento fundamental para a promoção da saúde pública. Saneamento e saúde é um binômio indissociável. E nós temos que aproveitar exatamente o debate suscitado pela crise, para analisar uma demanda que é histórica. A história do Rio de Janeiro é uma história da luta pela água. Compreender a crise hoje, significa voltar na própria história da constituição da cidade do Rio de Janeiro, e das diversas lutas que se deram pelo direito à água. A ideia, rapidamente, é fazer uma proposta de uma abordagem multiescalar. Gostaria de, rapidamente, falar numa escala de bacias hidrográficas, biomas, chegar numa escala, na mesoescala dos sistemas de saneamento, e, se possível, entrar na escala das habitações, do habitatiação. Então, para falar isso num curto espaço de tempo, eu preciso, talvez, até seguir um roteiro, para não me perder. Para isso, eu queria colocar cinco pressupostos. Primeiro, pressuposto. Do lugar de onde as reflexões eu trago para ser discutido com todos. Primeiro, água não é mercadoria. Água é direito. Primeiro elemento fundamental, enquanto pressuposto. Segundo, saneamento e saúde são indissociáveis. Para muitos, o indicador de saneamento é o número de leitos hospitalares. A gente pensa que saúde é muito ligado na assistência, até por consequência da crise do SUS, da crise dos hospitais, da crise do sistema único de saúde que enfrentamos. Mas nós também podemos dizer, que poderíamos citar, como indicador de saúde, o número de torneiras que chegam na casa das pessoas. Seria um bom elemento de indicador da saúde. No aspecto da prevenção. Então, se entendemos, que saneamento é prevenção, e que saneamento promove a saúde, a gente está indicando que é fundamental, e que a legislação fala, que a portaria de potabilidade de água, que é do Ministério da Saúde, quem regula a água, é o Ministério da Saúde. Ele diz claramente que a água tem que ser fornecida de forma contínua para a população, e não de forma intermitente, para toda a população. Isso é um critério de saúde pública. Se determinar, se um setor expressivo da Baixada Fluminense, recebe água há três dias sim, e outros dias não, significa que essa água tem risco, não somente na sua quantidade, quanto na sua qualidade. Percebe? Bom, um outro pressuposto, é que a crise não é só quantitativa. O estresse hídrico, que passa pelo Rio de Janeiro, São Paulo, e o Brasil comum, na escala do Brasil, é uma crise quantiqualitativa. é de quantidade e é de qualidade dessas águas. Está se falando muito no aspecto da quantidade, só que a relação com a qualidade é direta. E é preciso a gente aprofundar isso. A outra questão, o quarto pressuposto, que a Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece. A Política Nacional de Recursos Hídricos, ela está completando, nesse ano, 18 anos. Atingiu a maioridade. O que que essa política realmente está sendo efetivada, com relação aos usos das águas? Quando se completa 18 anos, cabe uma reflexão. em que medida as políticas públicas e os governos estão fazendo cumprir a Política Nacional de Recursos Hídricos. Quando ela saiu, ainda estava na universidade, e se dizia que era uma lei fundamental, extremamente avançada. E era, e é, e é pertinente. Mas cabe uma avaliação, passado 18 anos, para onde, aonde chegamos, para discutir para onde vamos. Essa lei, ela coloca de forma inequívoca. A prioridade do abastecimento de água, é para a dessedentação humana e animal. O que que é dessedentação? Matar sede. Dos homens e dos animais. Essa é a prioridade. Pode faltar água para tudo, mas não para o abastecimento das pessoas. O fator biológico. Quinto elemento. Direito à informação. Sem informação, não há direito ao saneamento, não há direito à saúde. Não há direitos. Esses são os pressupostos que eu gostaria de apontar. Antes de falar das águas doces, eu gostaria de fazer um pequeno destaque do aspecto da orla marítima. O Rio de Janeiro tem uma extensão de orla muito grande. E talvez essa extensão, infelizmente, esteja causando uma série de violações de direitos, exatamente pela sua orla. existe uma sede de desenvolvimento que está causando o desenvolvimento da sede. É um trocadilho que é importante. A sede do progresso, que mudou de nome para desenvolvimento, mas os pressupostos são o mesmo, está promovendo o desenvolvimento da sede. Quando a gente fala de orla marítima, me vem a lembrança imediatamente, aqui, da vez passada que eu vim, para discutir o caso Comperge e os impactos da pesca artesanal e os impactos da Baía de Guanabara, que tem se transformado num pátio fabril. Então, você tem um ecossistema que tem relações ecológicas, que tem relações sociais, que passa a ter uma função de um pátio industrial, composto por diversas seminarias, diversos portos marítimos, uma complexidade enorme de um sistema de produção, distribuição de gás e petróleo. me vem a lembrança imediatamente do caso do Porto do Açú e dos impactos socioambientais decorrentes daquele empreendimento. Me vem a lembrança, e óbvio que eu nunca vou me esquecer, do empreendimento da TK-CSA na Baía de Sepetiba. Três exemplos simbólicos do que significa o modelo de desenvolvimento e uma total alteração do sistema ecológico e das condições de vida e de trabalho das populações. São empreendimentos faraônicos que interferem na Baía de Guanabara, na Baía de Sepetiba, no Norte Fluminense, enfim. Isso faz parte da luta pela água. Não é isso? Na disputa de qual é a finalidade das águas. A população não foi consultada se abriria a mão da Baía de Sepetiba enquanto ecossistema para virar um pátio de indústrias segmentadas que vêm da TK-CSA até um estaleiro de submarino nuclear. Eu pergunto se isso é uma propriedade, se isso é, de fato, uma necessidade dos moradores que moram naquele território. Ou se é fruto de um desenvolvimento que me parece a época da Revolução Industrial. na questão da análise multiescalar, se nós considerarmos as bacias hidrográficas ou se considerarmos o bioma, o vereador Cinco já apontou isso, o Cerrado está numa crise de destino, meus amigos. O Cerrado, que é considerado a caixa d'água do Brasil, ele está sendo destruído pelo agronegócio, dizimado. Cabe destacar que o Cerrado alimenta o São Francisco, o Cerrado alimenta a Bacia do Paraná, o Cerrado alimenta os afluentes da Amazônia, o Cerrado é onde tem diversos trechos de afloramento do Aquífero Guarani. Mas, para o agronegócio, o Cerrado não é bioma, o solo não é solo, é um substrato para a geração do lucro. E a água não é água, a água é mercado. E tem que ser produzido a qualquer preço, inclusive do preço da vida. Isso é uma escala macro. Vamos na escala meso. Os sistemas de saneamento. Como o tempo é curto, eu estou aqui com o jornal da Associação dos Servidores da CEDAI de 2001. Água, mas até quando? Guandu e Paraíba do Sul caminham para a morte. Alerta a sinal vermelho. Eu lembro para vocês que em 2001 estava a questão das cianobactérias. A questão de interromper o processo de abastecimento. As algas produzindo toxinas, o sistema teve que parar. ali a crise era da quantidade, da qualidade da água. Agora temos uma crise da quantidade que tem relação. A estiagem se intensifica. Quando as chuvas verem forte aumentar, tende a aumentar a poluição, inclusive. não há nada de novo com relação a isso. Só pega de novo desprevenido os governos que não têm políticas públicas. Tem data certa para pegar os governos de forma desprevenidas. Como anda o plano diretor de esgotamento sanitário do Rio de Janeiro? O plano diretor ordena as intervenções de engenharia, faz-se uma análise de uma racionalidade técnica ambiental. Vocês sabem qual é a data do último plano diretor de esgotamento sanitário da região metropolitana do Rio de Janeiro? 1994. Isso é uma afronta aos profissionais da engenharia, na qual eu compartilho da minha categoria. então por que eu estudei o plano diretor sistemas de saneamento os projetos estações de tratamento o último esforço da engenharia na escala de região metropolitana para discutir esgotamento sanitário foi de 1994. Plano diretor de abastecimento de água do Rio de Janeiro temos uma versão de 2004. Quem conhece o plano diretor? Está disponível na CEDAI? Temos facilidade de acesso? Para saber se o plano diretor está cumprindo as metas e os objetivos? É um parto conseguir o plano diretor o que eu tenho não tem nem os mapas nem as tabelas as considerações estão finais estão em vazio. É um direito à informação? Plano de drenagem das águas de chuva da cidade do Rio de Janeiro desconheço que exista posso estar enganado sabia que tinha um termo de referência o movimento para fazer o plano diretor cadê o plano diretor das águas? Se não tiver um planejamento com relação às águas de chuva as pessoas morrem em decorrência dos desastres naturais que não é somente uma questão natural óbvio que tem que ter uma capacidade de infraestrutura que permite enfrentar as águas que sabemos desde que os índios já sabiam que as águas do Rio de Janeiro são fortes cadê a infraestrutura de saneamento para dar conta? Então o problema da água é no excesso e é na falta então o problema está na falta da infraestrutura sanitária da cidade do Rio de Janeiro plano estadual de recursos hídricos foi feito um plano ele está disponível na internet é o direito à informação precisa ser cumprido meus amigos eu não tenho ilusão de que o plano por si só resolva ele não é a causa do problema mas ele é uma expressão do problema de que as políticas públicas no Rio de Janeiro não são priorizadas em termos de saneamento e o que temos é a consequência disso expressa no estresse hídrico que acontece por último com relação aos planos municipais de saneamento só para apontar o debate a política nacional de saneamento básico saneamento básico é aquilo que se não tem mata básico é alimentar a vida se um prefeito fala estou fazendo saneamento básico ele está fazendo o mínimo precisamos inclusive do saneamento ambiental para incorporar florestas educação ambiental o básico é o mínimo porque se não tem gera índice de morbe mortalidade na população como está a execução dos planos municipais nós já apontávamos assim que foi implementada a política de um risco gravíssimo que iria acontecer as prefeituras não ter corpo técnico qualificado ou não ter a prioridade do saneamento e começar a pagar consultorias para fazer qualquer tipo de plano municipal de saneamento sem nenhum diagnóstico sem nenhuma qualificação nos resultados sem nenhuma consulta pública e sem nenhuma prospecção de que esses planos municipais seriam cumpridos pergunto para os senhores como estão os planos municipais de saneamento já sabemos que estão acontecendo ctrl c ctrl v já sabemos que tem planos municipais de saneamento que não atende minimamente o que entende-se por saneamento básico faz um plano de água e de esgoto só que saneamento básico na definição da lei é água esgoto resíduos sólidos e manejo das águas de chuva você não pode fragmentar a análise do saneamento isso é uma prova inequívoca de que esses planos precisam ser monitorados a lei estabelece que se os planos municipais de saneamento não forem concluídos até 2015 o governo federal não pode promover os recursos de investimentos federais para os municípios porque não tem um plano aí eu faço uma pergunta a nível nacional qual vai ser o critério de avaliação do governo federal na execução desses planos temos um risco fez o plano entregou está pronto ou vai entrar no mérito vamos avaliar se realmente esse plano expressa um diagnóstico da situação atual e apresenta planos de metas para alcançar a universalidade das águas e aí pode se recusar se o plano não atende aos requisitos técnicos sociais sócio-técnicos ou simplesmente vai se aprovar um documento que não passa pelo crivo técnico e não passa pelo crivo do controle social eu fico por aqui parece que o tempo se esgotou obrigado Alexandre eu esqueci na minha primeira fala de apresentar a metodologia do debate para todo mundo entender que a gente vai ouvir três exposições na exposição que nós acabamos de ouvir do Alexandre agora a exposição da Flávia Braga depois a exposição do Alexandre Araújo aí logo logo após o professor Carlos Weiner vai fazer um comentário vai comentar essas exposições e a gente encerra a primeira participação da mesa com o Flávio Serafini aí nós queremos garantir pelo menos cinco falas da plateia pelo menos cinco a gente vai ter que avaliar se vai poder ter mais ou não dependendo do tempo então quem quiser falar a Liliane vai ficar anotando os nomes para a gente fazer um sorteio tiverem mais de cinco pessoas querendo falar a gente faz um sorteio das pessoas antes de passar a palavra para a Flávia eu tenho eu queria anunciar algumas presenças aqui no nosso debate o sindicato estadual dos profissionais da educação tanto o CEP central como o CEP de volta redonda o Pax Sandra Quintela a representação do Fórum de Saúde o mandato do deputado federal Chico Alencar a Rua Juventude Anticapitalista o Movimento pela Legalização da Maconha a Associação dos Agricultores Biológicos do Rio de Janeiro o IBASE o Grupo Jornalismo em Pé o Presidente Estadual do PSOL Rogério Alimandro o Grupo Tortura Nunca Mais e chegaram também a senhora Roberta Lengruber Boechat Rodrigues coordenadora do Núcleo da Sociedade Vegetariana Brasileira do Rio de Janeiro a senhora Rosilene Almeida da Silva diretora do CEP do Rio de Janeiro senhor Wagner da Silva Oliveira conselheiro do Clube de Engenharia senhor Mauro Muniz comissão de Paz e Responsáveis de Alunos de Escolas Públicas do Estado do Rio de Janeiro agradecer a presença de todos e também de todos e todas que não foram citados então queria passar a palavra para a professora Flávia Braga da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Boa noite todos e todas eu queria começar agradecendo então ao ao Cinco e ao Flávio por esse convite e saudar esse debate sobre água sobre crise da água agora em março porque a gente teve bom domingo até o Fantástico anunciou é o dia mundial da água declarado pela ONU já há umas duas décadas mas porque também em março no dia 14 de março é celebrado no mundo todo o dia internacional de luta contra barragens e essa data foi escolhida porque ela era a data do dia nacional brasileiro aqui do movimento dos atingidos por barragens e aí porque as barragens não seriam boas para resolver a crise hídrica então é desse ponto de partida que eu vou é desse ponto que eu vou partir a crise hídrica nessas últimos meses último ano ela abriu uma perspectiva para nós discutir algumas coisas que estavam fechadas em alguns círculos círculos da esquerda círculos aí dos movimentos populares que discutem o modelo de desenvolvimento o movimento dos atingidos por barragens é um desses e de alguma maneira nos ajudou a colocar para a sociedade não apenas nós agora a grande mídia também está nos ajudando porque ela também tem colocado algumas informações que nós já conhecíamos e alguns de nós já estávamos tentando divulgar mas que não eram não chegavam a maior parte da população o tema alguns já falaram o Alexandre falou o Simco falou tem alguns dados que são alarmantes e que a gente tem ouvido mais nesse período do colapso da crise hídrica de que o agronegócio consome a maior parte da água da nossa água de que esse mesmo agronegócio que consome 70% da água no Brasil exporta a maior parte da sua produção então significa que a gente está exportando água em forma de soja ou em forma de sei lá frango da perdigão da BRF o Weiner sempre dizia que a gente exportava lingotes de água e energia em formato de lingotes de alumínio agora tem mais um montão de coisas que a gente pode dar como exemplo porque as pessoas têm comentado também tem os dados sobre mineração os dados sobre a Coca-Cola uma garrafa de Coca-Cola consome não sei quantos litros de água para ser feita um litro de Coca-Cola a calça jeans uma série de coisas que a gente acha comuns e ninguém nunca tinha se tocado ou poucos já tinham pensado o quanto de água e de recursos naturais de uma forma mais geral esses produtos todos consomem e junto a isso a gente também tem conseguido mostrar o quanto de pessoas no Brasil não tem acesso a água potável que é o tema que o Alexandre estava falando na fala dele estava nos colocando aqui então são comparações muito drásticas dramáticas e que a gente enfim abriu espaço a crise hídrica teve esse ponto positivo que a gente poder falar dessas coisas então nesse sentido a gente pode começar fazendo uma primeira conclusão de que a crise hídrica na nossa perspectiva é uma crise política porque ela na verdade ela é uma crise de escolhas que a sociedade ou que os dominantes na sociedade vem fazendo em todo o século enfim desde o capitalismo desde que surgiu há 200 300 anos estamos fazendo escolhas nós não as elites dominantes tem feito escolhas de a gente usar água para produzir soja para exportar ou a gente usar água para fazer coca cola mas a gente não utiliza água para dissedentar a nossa população ou cuidar da saúde da população que são os dados que o Alexandre vinha mostrando então ela é uma crise que demonstra o caráter desigual do sistema capitalista e das opções políticas que vão sendo feitas nessa dinâmica a outra coisa que ela nos abre de possibilidade de pensar essa palavra que o Cinco falou na abertura depois o Alexandre ou eu vou usar também é de que ela é multiscalar de que ela não afeta enfim eu estou na minha casa e aí a água não chega na minha torneira ela não é individual ela não é do meu bairro local ela não é ela não é apenas local ela não é apenas do Brasil ela é também internacional e todas essas escalas estão conectadas então tem uma série de dinâmicas que a gente precisa refletir a partir disso então todas essas coisas elas provam a condição insustentável do capitalismo como um sistema global e elas mostram como as opções políticas dos nossos governos e estados no mundo todo elas enfim elas aceleram uma condição de desigualdade e elas aceleram essa condição de desigualdade no limite da sobrevivência então coloca ainda agrava essa possibilidade então é não é estranho alguns podem ter estranhado que fosse o tema do debate fosse o colapso hídrico e o ecossocialismo mas é porque exatamente a gente está querendo discutir do ponto de vista de não a crise hídrica apenas como ah os governos atuais falharam e não fazer um planejamento é isso também é isso também o Alexandre mostrou não tem os planos que deveriam ter não tem o planejamento que deveria ter ou o planejamento foi feito há duas décadas e nunca mais foi feito novamente então existe uma incapacidade técnico-política de planejar de pensar os recursos naturais do território etc mas isso não é não é apenas isso isso não seria fácil a gente fala mal do Alckmin fala mal da Dilma decide que enfim os últimos 20 anos o neoliberalismo no Brasil esse é o problema não isso não é apenas o problema isso é também um problema mas esse é um problema derivado de um problema maior que é a insustentabilidade enfim do sistema capitalismo modelo de consumismo que enfim que a gente tem e de produção de mercadorias e destruição de pessoas enfim de gente para produzir as mercadorias então é por isso que eu acho que o tema do ecualismo junto com o Colabso Hidro foi bem pensado pelos nossos companheiros aí dos dois mandatos eu acho que é nessa perspectiva que a gente deve pensar e aí uma coisa que eu acho que é importante assim apesar da gente saber todas essas coisas essas coisas parecem abstratas para as pessoas que efetivamente abrem a sua torneira em casa e não tem água nos últimos meses então a gente dizer olha o capitalismo é insustentável é desigual ele produz um uso irracional dos recursos naturais ele destrói pessoas para produzir pessoas e ambientes para produzir mercadorias isso é um nível de abstração alta que nós podemos compreender mas a população em geral ela diz assim não tem água na minha casa não tem água na minha torneira então como é que a gente consegue como é que é possível fazer esse diálogo entre essa esse nível de compreensão sofisticado abstrato e conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo na vida delas eu acho que tem algumas formas da gente tentar abordar isso para fora dos círculos de ambientalistas militantes ativistas socialistas enfim tem algumas coisas que são muito importantes uma é assim de fato a gente tem no Brasil desde 2012 aqui enfim em algumas regiões do país não em todas mas uma estiagem prolongada então esse é um dado a estiagem prolongada ela serviu ela tem ajudado a demonstrar todas essas desigualdades que eu vinha colocando antes e aí as pessoas vão nos perguntar assim como é que resolve porque é isso em São Paulo as pessoas dizem assim como é que faz então para encher a cantareira como é que vai chegar água na minha torneira porque as pessoas estão tendo dois dias sem água um com água a vários bairros na capital de São Paulo dois dias sem água um com água é uma coisa complicada qualquer um de nós que já ficou alguns dias sem água ou alguns talvez tenha alguns aqui nesse plenário que vivam isso aqui na Baixada Fluminense que tem repetidamente a falta de água apesar de estar do lado do Guandu então a gente pode conversar com essas pessoas porque elas vão perguntar como é que resolve e aí como é que a gente pode porque assim em última instância a gente pode pensar que a revolução proletária feminista ambientalista internacional na hora que chegar a gente resolve os problemas do capitalismo resolve o problema da água porque aí não vai fazer desigualmente não vai dar água para a Coca-Cola em vez de dar água para as pessoas para descedentar as pessoas e os animais mas enfim enquanto a gente não chega lá enquanto isso não está na pauta temos que pensar então um planejamento desses recursos e propriamente um diálogo com a sociedade para que ela possa pensar o uso desses recursos até como forma de conscientização e construção da transformação mais radical que talvez muitos aqui compartilhem então algumas coisas que são importantes dizem respeito a como é que a gente trata esses recursos ainda dentro do ponto de vista aí de um estado moderno capitalista que é onde nós estamos aí vivendo tem uma coisa no Brasil que é muito gritante que são as perdas dos sistemas de água então a gente tem um número assim que é um número meio mágico mas enfim que independendo da região independendo do sistema ele é um pouco diferente mas em torno de 40% de perdas nos sistemas de abastecimento de água no Brasil para ter uma ideia na Alemanha e no Japão isso gira em torno de 10 ou 11 então 40% de perda significa quando você vai lá capta água faz um reservatório de água pega essa água bota um monte de dutos para chegar nas empresas ou na casa das pessoas você perde 40% da água nisso 40% da água que você já foi lá represou tratou etc então isso é alguma coisa o plano nacional de saneamento que é de 2013 ele bota como meta baixar para 31% a média das perdas no país então quer dizer a gente ainda está mesmo na meta mesmo no planejamento recente ainda é muito acima do que se perde em outros países tem uma outra coisa que também é clara é como a gente não utiliza porque a gente pensa em água quase sempre no planejamento estatal tem sido feito pensar em distribuir água em captar tratar e distribuir água apenas dos corpos de água de superfície ou subterrâneos então de rios de lençóis freáticos etc mas se usa muito pouco se pensa muito pouco sobre captação de água de chuva que é uma coisa razoavelmente simples uma tecnologia barata para vocês terem uma ideia essa mesma crise que atinge Rio São Paulo enfim o sudeste brasileiro atinge a mesma estiagem quer dizer a mesma diminuição dos índices pluviométricos atinge o semiário do brasileiro também desde 2012 a maior seca desde que se passou a medir o índice pluviométrico enfim ainda com precariedades no semiário do brasileiro no século XIX esse é o menor índice então a gente estava acostumado nos anos 80 90 ver aquelas imagens de retirantes pessoas morrendo de fome não é isso crianças morrendo de fome os animais morrendo etc na seca a seca está lá e a gente não está vendo essas imagens ou não com a mesma dimensão que se via por que a gente não está vendo isso tem vários motivos mas um dos motivos principais é porque se fez um programa de cisternas para captação de água da chuva e as pessoas passando a ter água nos meses onde tem estiagem porque quando chove você capta você reserva então assim a gente mudou a qualidade enfim com um sistema muito barato com um sistema muito simples e isso poderia ser muito mais divulgado só que isso não dá dinheiro para quem constrói os sistemas de água porque exatamente ele é simples ele é barato ele não precisa de uma empreiteira para fazer fazer uma barragem um monte de dutos precisa uma série de grandes indústrias da construção que vivem das grandes obras públicas ela precisa delas para existir e eu queria terminar falta aí dois ou três minutos falando um pouco aqui do Rio de Janeiro mais especificamente falando de um caso o Alexandre falou do Comperge e eu queria falar da barragem de Guapiaçu talvez muitos não tenham ouvido falar ainda da barragem de Guapiaçu a barragem de Guapiaçu está prevista para ser construída município de Cachoeiro de Macacu com recursos do Comperge para atender o Comperge não para atender atividade industrial pelo menos é o que nos dizem até agora mas para atender o aumento de população na região leste metropolitana do Rio de Janeiro isso é São Gonçalo Itaboraí Niterói enfim e essa barragem ela apareceu mais na mídia ela tem sido discutida mas ela está a população já está ameaçada por ela há algum tempo já se organiza tem movimentos atingidos pela barragem de Guapiaçu e essa barragem ela vai afetar cerca de 3 mil pessoas incidir sobre uma cadeia produtiva de mais de 15 mil trabalhadores que produz anualmente cerca de 100 milhões de reais vendendo 55 toneladas de alimento dia para o Rio de Janeiro é uma região de pequena agricultura familiar que produz o aipim que a gente come aqui no barzinho aqui da Cinelândia que vem do Ceasa e que vem desses agricultores e essa população ela está aí denunciando a gente está aqui para ajudar a fazer essa denúncia que na realidade essa barragem de Guapiaçu ela vai ela vai se incorporar ao sistema é um dos sistemas da SEDAI que é o sistema que abastece a região leste metropolitana o imunano alaranjal mas para vocês terem uma ideia a perda do imunano alaranjal ela está calculada aproximadamente em 25% isso é aquela coisa a água que está lá nas barragens no tratamento de água do imunano alaranjal sai e vai chegar na casa das pessoas no leste metropolitano e na ilha de Paquetá que é município do Rio então perde 25% a barragem de Guapiaçu que vai tirar todos esses agricultores que estão nessa terra a maior parte deles porque lutaram pela terra é uma região de assentamentos do INCRE do Banco da Terra históricos de muitas décadas alguns mais recentes outros mais antigos vai retirar todas essas pessoas para em tese abastecer de água o pessoal que mora em Niterói São Gonçalo etc a casa das pessoas mas ela vai produzir no máximo no máximo da sua produção enfim no máximo da vazão essa barragem vai levar o imunano alaranjal 6% a mais de água então se os 250 milhões que estão esperados para serem enfim investidos nessa barragem fossem investidos nas perdas do imunano alaranjal não precisava fazer a barragem eu queria terminar minha fala então só dizendo sobre as nossas irracionalidades e as irracionalidades do sistema capitalista em geral mas do nosso sistema aqui e do nosso estado e dos nossos municípios para a gente continuar refletindo obrigado Obrigado Flávia acho que todos ouvindo o som no fundo estão escutando para quem não sabe se é o carro de som da manifestação do dia 26 de março dia D em defesa da educação pública que está ocorrendo em todo o país registrar acho que nem precisava mas vamos registrar o nosso apoio nossa solidariedade a luta da juventude dos educadores e lá fora também estão cerca de 50 famílias estão sentadas na escadaria da Câmara Municipal que foram removidas hoje de uma ocupação ali na zona portuária de um terreno da CEDAI essa uma coincidência inclusive eu estava no meu gabinete ainda há pouco denunciando que a CEDAI foi muito rápida em mobilizar advogados etc para reintegração de posse mas que quando eles entraram no prédio eles descobriram um grande cano da CEDAI que está jorrando água sem parar dentro daquele terreno ali esse problema eles não resolveram até agora então nossa solidariedade também a essas 50 famílias a gente está atuando para ver se consegue alguma solução eu queria também anunciar a presença do mandato do deputado estadual Marcelo Freixo então eu queria passar a palavra agora para o Alexandre Araújo inclusive vai fazer a utilização dos telóis para fazer a exposição de slides vai aparecer ali do lado e ali atrás também Bom, primeiro boa noite a todas e todos vocês eu gostaria de agradecer o convite dos companheiros cinco e Flávio em participar desse debate e é interessante que com as falas que me vieram antes de mim do Alexandre Pessoa e da Flávia elas relataram em escalas diferentes com elementos diferentes aspectos muito importantes do que vem sendo chamado de crise hídrica ou colapso hídrico mas é interessante que dada a minha formação minha especialidade eu que trato da questão do clima inclusive em escala global eu acho que deixou alguma coisa ainda para eu abordar então gostaria que a gente começasse mencionando que nós não estamos quando a gente fala do sudeste brasileiro do Rio de Janeiro ou mesmo do Brasil como um todo porque vindo do nordeste eu devo citar para vocês que a situação também não é nada animadora por lá nós temos de fato uma crise que é global do ponto de vista hídrico não é circunscrita ao território brasileiro e por isso é importante que se diga não se trata simplesmente da crítica de uma ou outra administração como bem frisou na Flávia trata-se de algo bem mais sistêmico bem mais global bem mais generalizado porque a seca no nordeste e no sudeste mas a seca no Sahel a seca na Califórnia a Califórnia anunciou que só tem mais um ano de água o estoque de água californiano é suficiente apenas para um ano a crise na China em Beijing nós tivemos recentemente uma situação de calamidade que levou o governo a instalar gigantescas plantas de dessalinização e é importante que se diga não há almoço grátis não é trivial retirar água do mar como se isso fosse algo simples trivial pelo contrário isso consome uma brutal quantidade de energia e a China tornou-se a própria encarnação de Ouroborô aquela serpente que se devora pela própria cauda ao ter que ligar novas termoelétricas que consomem enorme quantidade de água e emitem brutais quantidades de CO2 para a atmosfera para alimentar de energia as plantas de dessalinização para que fosse retirado o sal da água do mar para abastecer essas termoelétricas consumiram parte inclusive dessa água então percebam a irracionalidade desse processo nós devemos também mencionar algo que é fundamental eu percebi aqui eu achei muito interessante esse encaixe uma das pessoas que me predecesseu falou que o Rio de Janeiro tem problema no excesso e na falta de água nada mais preciso do que isso a grande questão é que nós temos aí uma má notícia a ser colocada é que o excesso e a falta irão ambos se intensificar se amplificar essa é uma decorrência imediata de uma lei física que governa a capacidade da atmosfera terrestre em armazenar vapor d'água quanto a mais quente a atmosfera mais vapor ela é capaz de armazenar é como se o aquecimento global o aquecimento do sistema planetário transformasse a atmosfera em um reservatório de um reservatório pequeno de água para um reservatório grande um reservatório grande ou um balde grande como está nos nossos slides ele requer mais tempo para encher o período em que você leva evaporando tirando água da superfície dos corpos da água da vegetação do solo e lançando a atmosfera o tempo requerido até você produzir nuvens e iniciar processo de precipitação tende a aumentar as secas tendem a se tornar mais intensas e mais severas mas ao mesmo tempo uma vez atingindo o que a gente chama de saturação ou seja produzindo sistemas de nuvens capazes de produzir precipitação em grande quantidade a matéria-prima original o vapor d'água estando lá em maior quantidade também vai produzir nuvens de tempestade com mais conteúdo de água em seu interior secas mais intensas se alternam com tempestades mais intensas isso já é observado já é robusto do ponto de vista estatístico globalmente falando e em várias regiões do planeta e é a tendência mundial ao longo do século XXI é que essa tendência se exacerbe teremos de lidar cada vez mais nos nossos sistemas hídricos com secas mais prolongadas e mais severas e ao mesmo tempo com enchentes com tempestades mais intensas e aí veja a tremenda contradição nós ao mesmo tempo que precisaríamos ter sistemas mais robustos mais resilientes mais adaptáveis e maleáveis pelo contrário nós estamos marchando para ter sistemas de gestão hídrica cada vez mais frágeis cada vez mais na lógica de peças de uma fileira de dominó em que na verdade a gestão centralizada a tendência a concentrar os recursos hídricos a tendência a apostar sempre eternamente nas transposições de bacia e no barramento nos coloca na verdade em uma condição muito mais vulnerável a um futuro de mudanças climáticas hoje cerca de dois terços da água que circula pelos rios continentais estão barradas é muito próximo do limite superior de capacidade de uso da água doce veja nós não podemos na verdade nos dar ao luxo de manter esses estoques nesse nível outro aspecto fundamental o que produzimos desde as matérias primas para bens de consumo carros celulares etc até o que comemos tem imposto uma demanda hídrica cada vez mais brutal e impondo um consumo exagerado desse recurso basta dizer que a quantidade de água necessária para produzir um quilo de caixa são 17 mil litros basta dizer que desde o processo de mineração até o processo propriamente de resfriamento das peças pode-se chegar a 300 mil litros de água para uma única tonelada de aço e o que é que na verdade cada vez mais se aposta não só no Brasil inserido numa dinâmica global de produção do capital mas na China nos Estados Unidos é um consumo de alimentos e de bens de mercadorias de um modo geral cuja pegada hídrica é cada vez mais ampliada e aí qual é a decorrência desses usos por agricultura e indústria ah outra demanda importante que não pode deixar de ser mencionada é a demanda imposta pelo sistema de energia o Brasil se baseia em hidrelétricas que é meio que sui generis em relação ao globo mas é interessante que a maneira que o Brasil ataca a questão do baixo nível dos reservatórios hídricos é apostando em termoelétricas veja só que incoerência uma única termoelétrica a carvão ela é capaz de consumir na realidade 3 milhões e meio de litros por hora é um terço do que passa pelas turbinas de uma hidrelétrica com uma diferença óbvio o estrago de hidrelétricas é brutal nós sabemos muito bem disso mas em determinadas condições você consegue aproveitar a água a a ajuzante do reservatório após o reservatório no caso de uma hidrelétrica não vira vapor literalmente vira gás e é essa alternativa que tem sido apresentada dentro do modelo energético brasileiro a crise dos reservatórios hidrelétricos é algo absolutamente incompatível e lógico e irracional esse modelo portanto no Brasil ele tem colocado ele tem se encaixado perfeitamente com a lógica mundial de predomínio do uso pela agricultura e pela indústria em detrimento do uso doméstico especialmente no Brasil nós pulamos de uma participação do agronegócio porque é o principal usuário da irrigação de 69% do uso da água para 72% do uso da água em 4 anos na realidade enquanto a nossa população cresceu 3,8% nesse período e a demanda urbana cresceu 5,4% o agronegócio demandou 23% a mais de água em 4 anos a indústria 13% a mais esses dois setores tiveram um crescimento da demanda hídrica segundo dados da própria agência nacional de águas muito acima muito acima da média nacional e principalmente da demanda das pessoas é uma evidente violação da lei nacional de recursos hídricos é uma evidente violação do que foi estabelecido pela ONU que coloca a água como direito humano na sua assembleia de 2012 nós precisamos portanto pensar em novos paradigmas de fato nós não podemos mais raciocinar e aí é que eu realmente gostaria já de adentrar no debate ecossocialista porque não se trata também apenas da temática da água é algo muito maior nós nos acostumamos inclusive a esquerda acostumou-se a formular política para uma condição em que os recursos naturais eram abundantes relativamente a nossa capacidade de interferir sobre os sistemas naturais hoje a realidade é outra o metabolismo e aí nós podemos usar essa palavra foi uma palavra feliz de Marx que Marx utilizou e que foi esquecida foi esquecida no linguajar da esquerda foi esquecida no linguajar das teorias sociais existe um metabolismo que acopla a sociedade humana ao meio natural do qual ela faz parte metabolismo como de qualquer organismo vivo implica em fluxos de entrada e fluxos de saída você come você se alimenta e você excreta ou nos termos daquele personagem jocoso do alto da compadecida você descome essencialmente é isso que caracteriza o processo produtivo você tem fluxos de entrada você precisa ter matéria-prima energia para produzir mas é preciso estar atento aos rejeitos o que nós jogamos para fora da máquina produtiva humana gases de efeito estufa produtos químicos elementos radioativos que não existem na natureza e uma série de processos que estão hoje concretamente acima da capacidade dos sistemas naturais de processamento nós temos em particular uma das questões mais claras nesse sentido é a acumulação de gases de efeito estufa se você comparar a quantidade de dióxido de carbono presente na atmosfera antes do início da era industrial e nos dias de hoje e aí é importante que se diga que depois do vapor d'água o CO2 é o principal gás de efeito estufa e a contribuição dos gases de efeito estufa a princípio boa que é o fato de permitir a terra ser 34 graus mais quente do que seria se eles não existissem recobrindo o planeta como película hoje você tem 43% a mais de CO2 do que antes do início da era industrial e bem aí a sabedoria dos antigos ela é interessante minha avó costumava dizer a diferença entre o veneno e o remédio é a dose uma quantidade adequada de gases de efeito estufa permite que nós mantenhamos vida no que do contrário seria uma bola uma esfera congelada vagando no espaço mas remédio demais vira veneno e o que nós estamos assistindo hoje é uma condição em que tais gases se acumulam na atmosfera terrestre com total certeza sem precedentes nos últimos 800 mil anos e muito provavelmente sem precedentes nos últimos 3 milhões e meio de anos questão importante não está parado isso isso continua avançando tic tac tic tac a cada segundo a cada segundo uma termoelétrica um conjunto de uma frota automobilística um pedaço de amazônia desmatada está lançando ao ar vários quilogramas toneladas desses gases nós estamos indo perigosamente para condições climáticas que provavelmente não encontram precedentes pelo menos nos últimos 40 milhões de anos que foi quando se deu a última extinção em massa na transição entre o que nas ciências da terra nós conhecemos como os períodos do Paleoceno e Oceno ao mesmo tempo que isso é feito a taxa de extinção de espécies avançou para um patamar de mil vezes acima a de background aquela extinção que poderia ser considerada natural sim na natureza as espécies se extinguem e surgem mas não no ritmo atual é assustador que indícios há hoje de que 40% da fauna silvestre tenha sido dizimada nos últimos 60 anos uma natureza menos diversa assim como uma sociedade menos diversa não é apenas mais pobre ela é mais frágil ela é menos capaz de encontrar soluções e saídas ela é menos adaptável e nós portanto estamos fazendo o oposto do que deveria ser feito se estamos diante de mudanças no clima nós deveríamos pelo menos atentar para a necessidade de que a biodiversidade fosse ao máximo preservada para garantir a adaptabilidade do sistema natural nós marchamos precisamente na lógica contrária e a lógica contrária é precisamente a de aceleração de tudo marcando aquilo que provavelmente ficará conhecido como uma nova época geológica o chamado antropoceno marcado pela grande aceleração tudo tudo escolha a variável não dá para saber quais são mas todas as variáveis aí são número de automóveis número de celulares concentração de CO2 na atmosfera quantidade de água barrada escolha a variável todas elas apresentam um comportamento de crescimento exponencial é o crescimento sem limites e eu garanto a vocês a humanidade ela seria bem melhor se ela entendesse progressão geométrica se ela entendesse a função exponencial porque nada pode crescer para sempre a gente pode tem um vídeo que circula na internet que eu recomendaria a todas e todos que olhassem chama-se o hamster impossível ele mostra que um simples hamster se mantivesse a taxa de crescimento dele desde o nascimento até a puberdade indefinidamente em questão de ano ele seria capaz de consumir toda a produção de milho do planeta o capitalismo é o hamster impossível é precisamente isso essa lógica predatória essa lógica de crescer sem limites que precisa ser urgentemente debatida nós estamos ultrapassando perigosamente as fronteiras do sistema terra várias delas existe um artigo publicado em 2009 liderado por Rockström mas que conta com a contaboração de muitos outros cientistas que diz quais seriam os limites seguros de navegabilidade da humanidade dentro do sistema terra a constatação é que nós já ultrapassamos vários deles o da biodiversidade o do clima porque nós ultrapassamos 350 partes por milhão de CO2 que seria o limite seguro nós estamos em 400 e seguimos crescendo os ciclos do nitrogênio e do fósforo porque na realidade há cada vez mais eventos explosivos de crescimento de bactérias e algas em corpos d'água nós estamos ultrofizando tudo pelo uso abusivo de fertilizantes nitrogenados que além de emitirem óxido nitroso para a atmosfera contribuindo para o efeito estufa estão simplesmente liquidando vários corpos d'água a contaminação por nitrogênio e fósforo ela é cada vez mais acelerada e cada vez mais desastrosa em relação a qualidade da água que temos acesso e há vários outros indícios de que nós estamos efetivamente colocando uma pressão inadmissível sobre sistemas naturais refiro-me a camada de ozônio refiro-me a acidificação dos oceanos refiro-me ao barramento da água refiro-me ao uso e ocupação do solo hoje três quartos da superfície terrestre coberta por solos é ocupada pelo homem isso inclui cidades isso inclui as áreas de plantio nesse um quarto está o que sobrou da Amazônia o que sobrou da floresta do Congo o que sobrou das matas do sudeste asiático que prestam na lógica antropocêntrica serviços ambientais a todo o resto e nós estamos precisamente dizimando as nossas fontes de água e em última instância as nossas a nossa base de sustentação do sistema do sistema que permite a produção de alimentos em escala global esse contexto aí é o contexto em que nós tivemos a ocorrência do ano mais quente do registro histórico é uma é na verdade um contexto e aí veja eu fico bastante incomodado em participar com isso as pessoas costumam olhar para os cientistas do clima como alarmistas ou catastrofistas vocês querem saber qual é a verdade? não nós somos na verdade tímidos conservadores em nossas estimativas leia um relatório do IPCC e você vai apenas ler aquilo que já é estabelecido como verdade científica num grau de comprovação extremamente alto os riscos mais severos dificilmente são investigados a sério e levantados nesses relatórios e só para dizer o quanto o quanto nós estamos aquém de quão grave é a realidade na última semana somente na última semana foram três publicações em revistas científicas de peso que tornaram o quinto relatório do IPCC uma peça praticamente obsoleta conservadora e pouco útil para tomada de decisão o primeiro deles diz respeito ao derretimento por baixo de uma importante geleira a geleira Totem no leste da Antártica é uma geleira do tamanho do estado de Minas Gerais para você ter uma ideia ela está derretendo por baixo acreditava-se que a Antártica estava relativamente imune ao aquecimento global é falso o gelo da Antártica em seu conjunto está decrescendo apesar da pequena expansão da área de gelo marinho mas não é isso que importa a maior parte de gelo é continental e boa parte dele hoje constata-se está derretendo por baixo o segundo é uma alteração importante na circulação do Atlântico para quem assistiu a um filme tudo bem ele é caricato o dia depois de amanhã é precisamente aquele tipo de modificação associada ao degelo o degelo no Ártico e ao lançamento de grande quantidade de água doce naquele oceano aquilo pode promover alterações profundas no clima de todo o Atlântico Norte em escala de poucas décadas e por fim e esse é o que nos diz mais respeito é um artigo sobre a perda da capacidade ou pelo menos por enquanto a redução da capacidade da Amazônia em sequestrar carbono devido ao aumento da incidência de secas extremas nós tivemos 2005 e 2010 duas secas severas na Amazônia que afetaram brutalmente aquele bioma a floresta da Amazônica ela se adaptou para abundância de água ela se adaptou para secas extremas muito raras uma a cada 30, 50, 100 anos ela não é capaz de lidar com duas secas quase consecutivas duas secas em uma única década extremamente severas porque as árvores da Amazônia nas secas elas tem que restringir a fotossíntese mas como a aposta evolutiva sempre foi de que o ano seguinte seria de chuvas abundantes e o seguinte também e o seguinte também a prioridade das árvores mesmo no ano de seca é crescer verticalmente é buscar a luz solar é expandir seus galhos e produzir mais folhas para chegar à luz sem priorizar raízes e defesa dos seus tecidos o que a seca de 2010 revelou é que as árvores que seguiram o seu curso evolutivo a adaptação que levou muitos milhares de anos para ser construída elas se fragilizaram elas passaram a ter troncos galhos folhas em proporção muito maior do que o seu sistema de raiz elas ficaram frágeis em relação a seca elas ficaram frágeis em relação a plantas parasitas e a mortalidade de árvores na Amazônia cresceu de uma forma vertiginosa reduzindo a capacidade da Amazônia de servir de sumidouro de dióxido de carbono na atmosfera e de capacidade de mitigar os efeitos do aquecimento global isso é muito grave isso é extremamente grave nós estamos perigosamente perigosamente brincando com a besta climática como se fosse um animalzinho de pelúcia e não é questão por trás disso por que que a ciência não é ouvida na verdade a ciência tende a ser ridicularizada achincalhada de público tem um motivo muito simples vocês já pararam para pensar quais são as principais companhias que dominam a economia do planeta qual é o coração de energia que movimenta o sistema produtivo mundial vocês vão encontrar usinas a carvão companhias petroquímicas mineradoras de 10 das 10 companhias de maior faturamento mundial 6 são petroquímicas é a Shell é a Exxon cada uma delas movimentando meio trilhão de dólares por ano algo do tamanho do PIB da Argentina ou da Noruega essas empresas essas empresas elas detêm hoje como parte do seu ativo ou seja como algo que elas já contabilizam como dinheiro uma quantidade de reservas de petróleo carvão e gás natural que se queimadas levarão o sistema climático terrestre a ultrapassar de longe o limite já arriscado de 2 graus Celsius de aquecimento estima-se na verdade que 80% das reservas fósseis das reservas de petróleo carvão e gás natural tenham que permanecer exatamente onde estão no chão para evitar uma ruptura completa do sistema climático terrestre veja portanto que existe uma fração significativa do carbono fóssil que não pode ser queimado e aí é triste que nós estejamos hoje ainda patinando numa lógica em que repetimos a queda na armadilha por exemplo da indústria dos agrotóxicos vocês sabiam que há 20, 30 anos atrás a Monsanto fazia uma campanha que dizia o DDT é bom pra mim até que não foi mais possível esconder o que a ciência já dizia que aquilo ali era um agente cancerígeno vocês sabiam que por muito tempo as termelétricas a carvão conseguiram sabotar a capacidade nossa do meio acadêmico de colocar de público de colocar de público a relação causal entre a presença dessas termelétricas e a queima de carvão com seus resíduos de enxofre e a ligação entre isso e a chuva ácida claro o meio científico não é formado puros de anjos não aqueles que tem coragem pra vir de público e debater essas questões e combater o sistema são poucos alguns entre nós inclusive que são abertamente vendidos mas mas há exemplos vários de aspectos que a ciência revelou e que o grande capital fez questão de esconder o mais escandaloso até agora é o do tabaco foram cerca de 30 anos em que a R.J. Reynolds e a Philip Morris principalmente financiaram pseudocientistas para semear dúvidas não não está comprovado ainda que tabaco causa câncer enquanto isso grávidas fumavam eu estive presente em voos em aeronaves em que havia uma classe de fumantes e na ausência de locais para não fumantes eu fui um fumante indireto de segunda mão durante 3 horas e meia de voo para São Paulo por exemplo medidas simples como as restrições de uso do tabaco campanhas educativas e o fim da propaganda foram impedidos durante 20 a 30 anos hoje nós temos um lobby muito mais perigoso e muito mais poderoso para enfrentar que é o lobby da indústria fóssil comparem uma bituca de cigarro com uma chaminé de uma termoelétrica e aí é fundamental que a gente diga uma coisa primeiro que é essencial que a ciência saia do armário eu sei que é muito difícil eu estou aqui não é pelo meu minha expertise de cientista eu estou aqui graças ao aquela habilidade de debate ou aquela tentativa de iniciativa de debate que a gente aprende desde lá o movimento estudantil a maioria dos meus colegas não é tímida mesmo aqueles que são absolutamente honestos dedicados e sinceros na sua prática científica preferem ficar dentro do laboratório a se expor dessa forma é duro é difícil especialmente quando você tem uma cobertura de mídia propulsionada pelos lobbies aqui no Brasil não apenas da indústria fóssil e da mineração mas do agronegócio o agronegócio tem um certo cientista que aparece na TV do agro a TV privilegiada do agronegócio que não é a Globo é a Band de vez em quando com um especial destaque e é o cara que diz que não não está vendo nada de errado com o clima está tudo bem sim existe esse tipo de coisa mas a ciência precisa sair do armário e quando ela sai do armário é interessante o que acontece a jornalista Naomi Klein jornalista canadense ela publicou um artigo muito interessante que se chama em tradução livre minha como a ciência está dizendo a todos nós para nos revoltarmos precisamente essa ciência que não é a tecnociência não é aquela ciência parcial a serviço da construção de técnicas para o capital acumular uma nova tecnologia para as grandes barragens para a produção de chips de computador ou para a nova exploração de petróleo aliás é lamentável que o Brasil esteja abrindo vários cursos de engenharia de petróleo gente eu vou repetir o que eu disse 80% das fontes fósseis precisam ficar exatamente onde estão e nós precisamos dialogar isso inclusive com os companheiros petroleiros eles precisam se apropriar desse debate e estarem juntos conosco na luta pelo abandono das fontes fósseis pela mudança radical da nossa matriz energética veja bem eu não estou falando aqui de um militante socialista Kevin Anderson Kevin Anderson que é diretor do centro Tyndall britânico ele mesmo coloca o seguinte diante da necessidade que nós temos de reduzir a uma taxa de 5% as emissões globais de CO2 o que implica que para os países desenvolvidos essa taxa é de 8% a única conclusão que ele pode chegar é que isso só é possível com mudanças radicais no sistema econômico e político é quase uma dedução da crise climática por outro lado o meu outro né a minha outra face de vida e é a face que está aqui é a face dos lutadores sociais daquelas pessoas né que se dizem socialistas que reivindicam um mundo um novo mundo né baseado em justiça em igualdade por tanto tempo permaneceram absolutamente cegos e surdos né e aí me desculpem as comunidades né os portadores de deficiência porque na verdade as pessoas tentam vencer as suas limitações é pior né por muito tempo se recusaram a ver e a ouvir o óbvio e continuaram se rendendo a lógica do crescimentismo do produtivismo do desenvolvimentismo eu sinceramente eu não tenho mais paciência quando num debate seja no movimento sindical seja no âmbito dos partidos de esquerda alguém começa a sua análise de conjuntura choramingando porque o PIB parou de crescer na taxa de 7% da China gente isso é loucura isso é loucura coloque um crescimento de 7% em qualquer coisa em 30 anos essa coisa duplicou uma economia que cresce a 7% ela implica em 30 anos mais do dobro de uso de água mais do dobro de demanda de energia mais do dobro de emissão de gases de efeito estufa mais do dobro de produção de lixo radioativo isso precisa ser pensado e a esquerda pelo visto ela foge de uma questão essencial hoje ela não deve se propor a teoria social ela precisa incorporar isso ela não deve se propor mais a ser aquela defensora do crescimento da riqueza fazendo na verdade uma parceria com o grande capital que sempre diz que é necessário crescer crescer e crescer no caso do capital é crescer para nunca dividir a esquerda velha ela pensa em crescer precisamente para naquele futuro maravilhoso que a Flávia citou né nós finalmente dividirmos não é preciso pensar dividir agora porque não haverá socialismo em terra arrasada não haverá emprego nem salário sem água sem solo e num clima profundamente alterado com vários graus acima da temperatura de hoje é preciso sim urgentemente portanto que as teorias sociais que o pensamento de esquerda ele se reaproprie da ecologia porque no século XIX quando discutia a renda da terra Marx falou dos limites do consumo dos nutrientes no solo e da perda de produtividade alguns pensadores como Bellamy Foster tentaram trazer de volta esse debate para o seio da esquerda mas a gente precisa ir mais longe é preciso chegar e dizer no século XIX esses problemas não estavam colocados nem de longe com a urgência a intensidade e a necessidade de hoje esse é um problema do nosso tempo e somos nós que teremos que resolvê-los não há nesse aspecto meio termo possível hoje não é o velho socialismo que trouxe tragédias ambientais terríveis como o Tchernobyl e o Mar de Aral que pode se apresentar como alternativa nem mesmo nem mesmo esse socialismo baseado no crescimento econômico como se fosse uma uma nêmesis um avatar do que um dia foi o capitalismo não com um verniz democrático não nós não devemos nos pretender uma uma tragédia radioativa sob controle dos trabalhadores nós não devemos nos reivindicar como aqueles a conduzir uma mudança climática sob controle dos trabalhadores não nós precisamos ser a esquerda que pensa às futuras gerações nós precisamos ser a esquerda capaz de lutar pela preservação das bases materiais de suporte à vida só nessas condições é possível pensar efetivamente no mundo de justiça e igualdade é ecossocialismo ou barbárie muito obrigado Alexandre eu só faria uma observação talvez a atualização da velha frase do Marx socialismo ou barbárie deveria ser ecossocialismo ou extinção parece que é isso que está em jogo no final das contas antes de passar a palavra ao professor Carlos Weiner queria só fazer três convites primeiro que aqueles que queiram falar fazer perguntas se inscrevam com a Liliane ela está aqui dá tchau Lili é Lili tá desculpa não posso falar o nome inteiro dela Lili dá tchau pra Lili pessoal não precisa levantar não ela pega o nome de quem quiser se inscrever hein Lili é Lili é Lili é Lili é Lili é Lili bom desculpa essa mania de chamar de apelido amanhã às 14 horas os nossos mandatos vão fazer uma reunião pra debater desdobramentos a respeito desse debate aqui de hoje de que maneira a gente pode construir uma estratégia aqui na nossa cidade pra enfrentar esse debate acho que todos receberam a Filipeta amanhã no sindicato dos jornalistas e depois às 18h30 no IFIX no Salão Nobre do IFIX vai ter o lançamento do setorial de políticas urbanas do PSOL então quem puder participar inclusive o professor Alexandre Araújo também vai estar participando da mesa desse debate o Soninho está me informando aqui que nós vamos passar uma sacolinha pra recolher doações para as famílias que estão ocupando aqui a escadaria da Câmara Municipal que eles estão com profundas dificuldades materiais passaram o dia inteiro sem comer inclusive quem puder contribuir as contribuições vão ajudar muito eles que estão ali então eu queria passar a palavra para o professor Carlos Weiner boa noite queria agradecer ao cinco e ao Flávio não o convite para falar mas o convite para estar aqui porque realmente acho que como todos vocês primeiro me surpreende muito favoravelmente ver esse plenário cheio para discutir esse tipo de tema acho que isso é uma já é uma vitória política e acho que todos que vieram aqui tiveram a oportunidade de assistir uma mesa realmente eu diria de um lado esclarecedora eu diria que de outro lado um pouco assustadora eu quando pedi para não me botarem para falar e me botarem como debatedor não imaginava que a minha tarefa fosse tão difícil eu vou aqui na verdade quase que levantar alguns poucos temas para nossa reflexão foi essa posição que eu me senti mais confortável acho que uma coisa marcante aqui nessa discussão foi que estamos diante e vários utilizaram essa palavra de uma questão multiscalar essa palavra foi dita de várias pessoas aqui e acho que isso ficou claro nós temos e vários vários dos nossos expositores aqui dos nossos professores nos ensinaram diferentes dimensões desta questão estamos falando de uma crise ou de uma questão que se coloca na escala global do capitalismo global o último palestrante não poderia ter sido mais feliz em nos traçar o quadro do que está acontecendo nesse nível e das dos desafios que estão colocados para o pensamento crítico e para a ação transformadora o aquecimento global a crise hídrica global os processos de destruição das bases materiais da reprodução social os outros palestrantes em vários momentos chamaram a atenção nesse sentido ele nos colocou diante de uma que poderíamos chamar de uma irracionalidade global um sistema social que opera produzindo as condições de que seria a sua própria destruição só que a sua destruição não é apenas da destruição das sete irmãs ou das sete grandes companhias ou das grandes corporações e nem das suas condições de existência econômica mas é a destruição das bases materiais a reprodução social como um todo eles detêm o poder de decidir não apenas os seus próprios destinos mas os destinos daqueles todos nós outros que fomos parte dessa humanidade dominada foram vários também as reflexões sobre as irracionalidades que operam em outras escalas na escala nacional nas opções desenvolvimentistas que determinam e se expressam numa coalizão de poder que hoje está mais do que claro que independe do partido que esteja ocupando o governo mas muitas vezes imaginamos durante algum tempo que a mudança de partidos no governo expressaria de alguma maneira mudança nas relações de poder na verdade apenas são formas múltiplas e diferenciadas de reprodução do governo no sentido mais geral da palavra de exercício do poder na sociedade que pode ser exercido por diferentes partidos desde que reconheçam se reconheçam como parte desse sistema e também tivemos vários exemplos de como é que isso opera a nível local regional metropolitano nós estamos diante de um bicho a besta foi usada a expressão que tem como extraordinária potência operar de maneira articulada em múltiplas escalas e faz da sua força essa articulação isso é um dos elementos centrais da sua potência então isso coloca um desafio político intelectual certamente ideológico cultural mas político porque evidentemente aliás aqui é uma mesa quase toda ela composta a não ser pelos nobres deputados e vereador por professores o que mostra que a nossa classe de intelectuais críticos embora também seja uma espécie de extinção tem resistências não é isso? os dois parlamentares aqui estão só professores então isso daqui já está me cheirando a corporativismo mas enfim claro que temos uma tarefa acho que o o último Alexandre foi muito feliz nisso mas temos também um desafio político que não se esgota na produção de uma reflexão crítica que não se esgota na construção de uma informação que não se esgota num exercício de esclarecimento mas que nos desafia nessas múltiplas escalas a construir sujeitos políticos coletivos ou um bloco social em escala local regional nacional global capaz de interpelar de uma certa maneira e de desafiar esse sistema então diante da digamos assim dessa multidimensionalidade multiscalaridade da besta o grande risco diante do qual ficamos colocados é o sentimento de impotência porque são tão poderosas as forças que se colocam diante de nós e sobretudo a diferenciação na nossa capacidade de ação das múltiplas escalas ou seja as grandes irmãs as grandes potências as grandes empresas elas atuam localmente elas atuam regionalmente nacionalmente e globalmente e nós sabemos que os movimentos de resistência os movimentos sociais os movimentos populares tem um enraizamento local algumas vezes regional em alguns momentos conseguem construir uma ação coletiva articulada a nível nacional e sejamos francos muito pouca coisa até hoje em termos internacionais ou globais então esse é o grande desafio e estamos desafiados a construir sujeitos coletivos transformadores contra-hegemônicos quer dizer que façam desse conhecimento um instrumento mas que façam desse conhecimento também um instrumento de luta o Marx tem uma frase que eu gosto muito onde ele diz que a arma da crítica não substitui a crítica das armas não estou aqui convocando ninguém a sair do armário com seu rifle mas o Marx dizia ou seja a arma da crítica é um elemento fundamental do trabalho revolucionário mas ela não substitui a crítica das armas e ele dava continuidade a esta frase da seguinte maneira mas o conhecimento pode se transformar numa extraordinária arma quando ele é apropriado pelas massas oprimidas eu estou aqui citando uma certa liberdade de memória ou seja o desafio da transformação deste conhecimento e dessa informação em um instrumento de luta é talvez a tarefa principal que se coloca para nós evidentemente alguns segmentos e setores da universidade poderão cumprir algum papel mas não depositemos excessivas esperanças numa universidade historicamente ajoelhada diante dos dominantes embora com segmentos resistentes podemos também esperar que os partidos políticos ou alguns deles possam cumprir algum papel nisso mas também já aprendemos que é sempre bom esperar desconfiando dos partidos políticos sociedade brasileira e os movimentos sociais e populares brasileiros pagam extraordinário custo hoje por terem acreditado demais na potência dos partidos que integram o sistema político e portanto acabam sendo parte do processo de reprodução dos mecanismos de poder então e por outro lado a experiência de 2013 recente nos mostrou também dos limites e dificuldades que os movimentos emergentes eu não gosto de falar de espontâneos porque acho que a espontaneidade é uma virtude e na tradição do pensamento de um certo pensamento a espontaneidade foi vista como um defeito dos movimentos sociais porque era como se estivesse surrupiando das verdadeiras vanguardas a iniciativa que lhes cabe a elas vanguardas e não as lutas sociais mas digamos os movimentos emergentes insurgentes e contra-hegemônicos a dificuldade de mesmo quando mostram uma extraordinária potência de conseguirem convergir para a construção de coalizões políticas contra-hegemônicas minimamente estáveis estamos agora de olho evidentemente na Grécia na Espanha e pode ser que ali esteja acontecendo alguma coisa de novo nesse sentido sobretudo no caso espanhol onde de fato o Podemos é de alguma maneira uma expressão organizada dos como é que ele se chama dos indignados no caso grego é uma situação onde forças políticas já existentes acabaram canalizando uma parte expressiva das manifestações de protesto acho que nós temos que enfrentar esses elementos todos de riqueza dessa mesa e fazer uma reflexão política dos desafios e evidentemente como a ação política opera em cima de conjunturas concretas digamos a conjuntura hídrica é um campo de batalha hoje privilegiado porque ela é reveladora de maneira muito clara e na vivência e na experiência imediata das pessoas das questões que foram levantadas aqui ou seja ela oferece um campo fértil para o trabalho político para o trabalho de construção de alternativas e acho que agora está na hora de a gente dizer a água é nossa então eu diria que esse é que eu saio aqui felizmente sem soluções eu passei esses dois últimos dias no exercício da minha função de pesquisador elaborando um projeto para concorrer no edital sobre meio ambiente urbano e quero dizer que constava lá dos princípios metodológicos a multiscalaridade ou seja de que a gente não podia tratar das questões urbanas não com a toda adulta ciência dos que me antecederam tentando chamar atenção para essas articulações mas quero dizer que isso ainda nos interpela nós ainda não temos clareza de como transportar para a esfera da luta política a nível da organização e mobilização populares essas questões fomos colocadas aqui talvez muitos de vocês que são lideranças e militantes do dia a dia possam nos ajudar a ir construindo isso eu acho que de qualquer maneira eu quero saudar e estimular infelizmente amanhã eu não vou poder estar nesse debate sobre o urbano eu acho que de qualquer maneira a escala urbana metropolitana para nós no Rio de Janeiro é uma escala muito favorável para tentativa de articulações desse tipo acho que a gente pode operar com movimentos concretos que atuam nessa esfera e trazer questões que estão nos desafiando eu só posso dizer que aprendi muito com essa mesa espero que vocês também e estou muito feliz de certamente diferente de vocês se eu não tivesse sido chamado para a mesa eu não estaria aqui então vir para a mesa foi uma grande oportunidade de estar aqui junto com vocês a única coisa que eu tive foi o privilégio de ser o primeiro a expressar as suas angústias e dúvidas se alguém aqui tiver muitas certezas estou pronto para ouvi-las muito obrigado Obrigado Weiner então nós vamos agora passar a palavra para o deputado estadual Flávio Serafini pessoal Boa noite companheiros e companheiras queria agradecer a presença de todos nesse momento de reflexão e agradecer especialmente a contribuição aqui dos nossos camaradas Alexandres Flávia e Carlos Weiner para essa contribuição que o nosso mandato junto com o companheiro Renato Cinco está promovendo eu sou professor de sociologia colega aqui do Alexandre na escola politécnica de saúde Joaquim Venâncio unidade da Fiocruz e estou agora iniciando o meu mandato de deputado estadual e a gente tem tentado justamente dar uma centralidade a essa pauta ambiental um pouco pela importância que as falas aqui das me antecederam já expressaram e porque entendemos que no Rio de Janeiro em especial hoje a questão ambiental é central da gente debater para pensar o modelo de sociabilidade que a gente quer construir Michel Louvi no prefácio do seu livro onde ele primeiro capítulo do seu livro onde ele faz uma discussão sobre o ecossocialismo ele faz questão de resgatar a trajetória de Chico Mendes Chico Mendes um companheiro que participou do último grande ascenso da classe trabalhadora no Brasil no final da ditadura militar início da década de 80 que fazendo parte da luta dos seringueiros conseguiu avançando numa perspectiva de pensar o meio ambiente de se pensar como alguém que vivia na floresta buscar um diálogo com indígenas com pescadores com outras populações tradicionais que viviam na floresta e chamar a unidade dos povos da floresta contra o avanço das diferentes faces do agronegócio o resgate da imagem do Chico Mendes ela é do legado ela é importante para que nós ecossocialistas consigamos trazer para reflexão política a indissociabilidade hoje das diferentes formas de luta para a gente pensar o nosso próprio padrão civilizatório o nosso próprio modo de vida é disso que se trata é isso que a gente quer discutir é a riqueza é trabalho e a natureza desde sempre o homem pode ter tentado em algum momento ignorar essa relação intrínseca mas ela não é possível de ser desfeita e aqui no Rio de Janeiro falando um pouco de onde a gente está atuando a gente tem visto nos últimos anos um modelo de desenvolvimento que aceitando de forma caricatural um papel no sistema da divisão do trabalho internacional aprofunda radicalmente o quadro de exploração em larga escala e exportação de recursos naturais em detrimento de que? em detrimento da vida dos setores mais pobres da população em detrimento da vida daqueles que conseguem estabelecer uma forma de vida mais harmoniosa com o meio ambiente os desastres ambientais eles ameaçam o conjunto da humanidade mas eles têm atingido especialmente os mais pobres e aqueles que conseguem viver numa relação mais harmoniosa com a natureza não é à toa que é hoje pauta no congresso nacional mudar os parâmetros da demarcação das terras indígenas não é à toa que a pesca artesanal aqui no estado do Rio de Janeiro tem sofrido ano após ano grandes ataques nos últimos anos diminuiu em 60% a pesca artesanal no estado do Rio de Janeiro são os povos do mar assim como tinham os povos da floresta são os povos do mar que para continuar existindo precisam que o mar continue minimamente saudável e a gente está destruindo junto com a nossa natureza essas formas de vida que vivem numa relação mais harmoniosa com a nossa própria natureza a gente tem visto a questão dos extremos climáticos o Alexandre falou muito bem disso aqui obviamente muito melhor do que eu poderia falar não quero parecer de forma alguma pretenciosa da maneira que eu falei mas a gente assistiu aqui no estado do Rio de Janeiro nos últimos anos diversas tragédias relacionadas a isso num curto espaço de tempo em cinco anos assistimos Angra assistimos Niterói conhecida como a tragédia do Bumba assistimos a tragédia da região serrana agora assistimos a um período de grande estiagem de grande seca e se a gente olha para esse mapa quem morreu geralmente quem morreu foram os mais pobres em Niterói onde morreram mais de 200 pessoas somente uma não era moradora de favela ou dos bairros pobres então a nossa luta contra toda forma de exploração contra toda forma de opressão encontra na questão ambiental mais um elemento central para a gente compreender a crítica ao modelo de sociedade que a gente vive hoje e os elementos para a gente pensar a construção de uma nova forma de sociabilidade a gente no Brasil vive uma situação dramática porque o governo do PT conseguiu colocar na agenda brasileira que a salvação dos nossos problemas sociais passa pela exploração do pré-sal passa pelo aprofundamento desse modelo de destruir a natureza emitir gases e não pensar por exemplo numa transição tecnológica numa transição energética então a gente está participando aqui no nosso estado de uma CPI dos recursos hídricos querendo uma CPI que foi instalada por iniciativa de próprios setores da base governista porque tem um limite de sete CPIs que podem ser estabelecidas e funcionar durante a legislatura aí o governo vai e faz logo as sete CPIs para poder a gente não colocar nenhuma CPI que investigue o que a gente quer então o que eles fizeram eles fazem logo as sete CPIs e aí a gente entra fizeram uma CPI da crise hídrica e a gente entrou estamos tentando ampliar o debate da CPI quando começou o que eles queriam pautar esse acordo que a agência nacional das águas está costurando entre Rio São Paulo e Minas para discutir a vazão do Paraíba do Sul e queriam discutir as contas da CEDAI a gente está fazendo um trabalho de ampliar esse olhar como é que nós vamos discutir a crise hídrica do nosso Estado sem discutir por exemplo os nossos corpos hídricos o que está sendo feito nos nossos rios eles não vão matar a sede dos milhões da população do Estado do Rio de Janeiro somos um Estado nesse sentido importador de água mas são fundamentais para a gente pensar inclusive uma fonte complementar e são fundamentais para a gente pensar a nossa saúde como o Alexandre bem disse indissociável a gente pensar na nossa saúde e não pensar no nosso meio ambiente queremos discutir a recomposição das matas ciliares hoje tivemos que assistir ao Secretário Estadual de Meio Ambiente reconhecer olha nós na Secretaria de Meio Ambiente não temos nenhum know-how em reflorestamento nenhum não sabemos como fazer falou abertamente esse é o quadro esse é o quadro dos nossos órgãos ambientais que estão submetidos a um modelo de desenvolvimento que nos últimos anos agravou de forma dramática a situação ambiental no nosso Estado para concluir eu vou citar um exemplo que a maior parte aqui dos participantes devem conhecer que se chama Companhia Siderúrgica do Atlântico a Ticencrep uma única indústria que sozinha praticamente dobrou a emissão de gases da cidade do Rio de Janeiro o drama uma única indústria praticamente dobrou mais do que isso promove até hoje uma chuva de prata na zona oeste do Rio de Janeiro fazendo com que os moradores de um grande entorno tenham que conviver com resíduos metálicos e respirar o que nós só vamos saber a gravidade desses resíduos com o passar dos anos quando a gente for analisar as estatísticas dos problemas respiratórios e dos problemas de câncer mas que obviamente todos nós aqui já sabemos da gravidade o Alexandre inclusive participou de uma série de pesquisas naquela região e que também é uma é um personagem central para a gente entender hoje a nossa crise hídrica porque é também uma grande consumidora de água e junto com outras indústrias faz com que o Estado tenha uma preocupação crescente com a vazão do nosso sistema hídrico porque elas estão lá no final captando água diretamente do Rio e precisam de uma vazão permanente para desfazer a intrusão salina ou seja elas precisam captar água diretamente do Rio elas têm essa outorga não precisa pegar água da Sedai não precisa usar água de reuso mesmo sendo indústrias que poderiam usar água que não é potável mas elas podem pegar água do Rio o nosso governo permite não tem problema nenhum agora que o estrago está feito estão querendo rediscutir para pegar essa água essa água precisa não ser salgada não precisaria ser potável mas também não pode ser salgada a maneira da água não ser salgada é o que? é a vazão do Rio está forte para empurrar a água do mar que está entrando no Rio fenômeno normal natural mas que por conta da localização dessas indústrias onde elas estão captando água se torna um grande problema qual é o resultado? a gente precisa que a água que chegue no final do Rio para desaguar tenha uma vazão grande não só pela própria obviamente necessidade de equilíbrio do nosso sistema mas para manter a qualidade da água que essas indústrias estão colocando o que é isso? é a gente pensar num modelo de desenvolvimento centrado na cadeia do petróleo da metalurgia que nos coloca simplesmente o drama evidente hoje essa cadeia é parte central da destruição de todo o nosso litoral hoje essa cadeia é parte central do extermínio da pesca artesanal hoje essa cadeia é parte central dos conflitos envolvendo agricultura familiar no estado do Rio de Janeiro hoje essa cadeia é parte central da emissão de gases que a gente vive no estado do Rio de Janeiro hoje essa cadeia é parte central do nosso problema de consumo de água o que que é isso? é uma luta pelo modelo de desenvolvimento que a gente quer pelo modelo de sociedade que a gente quer quais são os termos dessa relação que a gente quer estabelecer entre a gente entre a nossa sobrevivência e a natureza e aí é necessário enfrentarmos o modelo hegemônico construirmos um modelo contra-hegemônico como falou o professor Carlos Weiner e reunir os diferentes atores em luta e resistência contra esse modelo então partindo para crítica das armas nós estamos tentando nos organizar nos organizar em luta nos organizar em processos políticos essa atividade aqui é a parte dessa necessidade de reunir pessoas para discutir pensar se encontrar ao redor dessa pauta e na atividade de amanhã nós vamos também tentar dar mais um passo sistematizar essas reflexões e pensar estratégias de luta inclusive fica já uma proposta para amanhã não poderei estar presente na reunião nossa equipe vai estar presente da gente pensar de repente uma cartilha um material onde a gente consiga fazer com que parte dessas reflexões que estão sendo feitas hoje aqui que ainda serão feitas tanto pelo plenário quanto pela mesa possam chegar a setores mais amplos da nossa sociedade abrindo esse debate necessário sobre as verdades que a gente que a maior parte de nós não sabe e que seria muito necessário que soubéssemos um pouco mais para que pudéssemos nos organizar e tentar transformar essa realidade então é isso repasso a palavra para o feriador Renato Cinco para a gente poder ampliar essa discussão e se organizar melhor para lutar cada vez mais obrigado Bom pessoal primeiro informar que nós arrecadamos 417 reais para os despejados do prédio da sociedade quem puder inclusive depois divulgar para que pessoas possam trazer doações para eles acho que inclusive durante a madrugada eles vão ter bastante dificuldade divulgar também o encontro estadual ecossocialista do pessoal que vai acontecer nos próximos dias 17 às 18 horas e 18 a partir das 9 horas o local ainda está para ser confirmado nós estamos com um probleminha de horário porque o correto seria a gente encerrar às 21 horas a nossa atividade nós temos 5 pessoas inscritas eu vou chamar as 5 pessoas para falar elas vão fazer uso ali do microfone 2 no parlatório nós vamos ter que infelizmente abrir 2 minutos para cada fala para a gente poder concluir o mais dentro do horário possível porque afinal de contas o nosso atraso aqui significa que os servidores da Câmara Municipal vão sair do trabalho mais tarde do que eles deveriam então vamos ter essa sensibilidade com os nossos colegas trabalhadores e não estender muito o horário de trabalho deles então os inscritos são eu pediria para já se dirigirem para perto do microfone a Roberta Lengruber depois o Pedro Aranha depois o Wagner a Paula Bonato e o Mauro Nunes vocês podem fazer isso posicionando perto do microfone para a gente ganhar tempo isso se apresenta por favor quando for iniciar a fala e eu vou avisar quando passar metade do tempo passar um minuto eu vou avisar para as pessoas irem concluindo eu sei que é muito difícil sintetizar em tão pouco tempo a Roberta Lengruber está aí? ela já foi está aí? está bom pode subir ali Roberta obrigado olá boa noite eu sou coordenadora do Núcleo da Sociedade Vegetariana Brasileira aqui do Rio de Janeiro e eu gostaria só de chamar atenção para um ponto que talvez precise ser melhor estudado até pelas faculdades pelos centros acadêmicos a respeito da relação que existe entre esse grande aumento da demanda do agronegócio com o consumo de produtos derivados de animais porque lá fora diversos trabalhos acadêmicos de vários institutos inclusive da organização das Nações Unidas tem apontado que um dos grandes motivos para esse aumento do agronegócio que tem uma ligação direta com o consumo da água está associado ao padrão de consumo relacionado a derivados de animal a logística é basicamente a seguinte não existe existe uma insuficiência do sistema alimentar porque em vez desses alimentos a base de vegetais virem diretamente para a população eles estão sendo direcionados para o pasto para vocês terem ideia hoje são 205 milhões de bois e mais de um trilhão de frangos que o Brasil mantém em criadouros eu vou aqui citar se vocês quiserem olhar na internet o estudo é O Nutrition World e ele foi publicado em 2013 do Centro de Ecologia e Hidrologia de Indimburgo assim como esses outros muitos também foram publicados nos últimos anos e em relação a políticas públicas o que eu venho sugerir aqui rapidamente a gente viu um resultado muito bom em São Paulo no município de São Paulo que foi a merenda vegetariana que eles alcançaram com esse projeto em torno de 1,3 bilhões de litros de água em termos de consumo por mês que eles conseguiram reduzir então eu gostaria de apontar também a importância de cada um de nós se conscientizar a respeito do consumo de produtos derivados de animal e a gente está à disposição pelo Facebook vocês me acham Roberto Allen Gruber para orientar na questão nutricional como isso pode ser feito em relação a substituição dos nutrientes tá obrigado Roberto Pedro Aranha existe um movimento chamado segunda sem carne que é super legal se todo mundo ficasse toda segunda-feira sem comer carne já contribuía pra caramba e o movimento ambiental faz isso um tempão fica a dica eu fiz um monte de anotações aqui e em dois minutos não vai dar pra falar mesmo eu sou Pedro Aranha eu estou há 30 anos no movimento e há 30 anos no movimento ambiental então a gente fala disso há muito tempo tem um companheiro Wagner aí que está nessa história também a gente tinha cabelo preto era magro era garoto bom é rapidinho acho que é fundamental os que se esqueceram de falar uma coisa muito importante sem floresta não tem água então não adianta a gente falar de engenharia disso daquilo se não plantar floresta sem floresta não tem água a melhor história disso tudo a gente já tem nessa cidade que foi no final do século XIX a água acabou foram pela primeira vez criadas as unidades de conservação que foram as florestas imperiais foi decretado que não podia mais se plantar café pra poder se beber água de novo até o final dos anos 60 até o começo dos anos 60 tinha música e faltava água e faltava luz porque não tinha transposição do rio Guandu a transposição do rio Guandu é uma benção mas foi um desastre ecológico pra bacia do rio Guandu e pra pra baía de Sepitiba porque aumentou o volume de água aumentou o assoreamento e os manguezais então assim a questão da água ela vai muito além de socialismo e de capitalismo é uma discussão de vida a gente tem que parar e pensar isso em pleno século XXI não está mais na hora disso é uma questão socialista ou é uma outra questão é uma questão de vida é de todas as formas de vida eu costumo dizer isso também no movimento gay LGBT que não é gay é LGBT eu tenho que aprender isso que não é uma questão de você ser homossexual ou não ser homossexual é uma questão de direito a vida o mesmo direito que um bagre tem de viver lá em Belo Monte um homossexual tem direito de viver a gente tem que fazer trazer essa discussão e é só desse jeito que eu acho que a gente vai atrair as pessoas corações e mentes então pra concluir eu vou estar na reunião amanhã e eu queria propor um negócio muito claro que a gente cria um movimento chamado Água Água RJ igual o pessoal lá em São Paulo está tocando que é uma rede que juntou um monte de organizações que é a Rede Água São Paulo SP a gente aproveitar amanhã e já iniciar esse processo e só pra concluir porque eu tenho que concluir infelizmente sobre a política municipal de mudanças climáticas 5 a Companhia Siderúrgica do Atlântico ela não está dentro da política de mudanças climáticas do município o que é um dos maiores absurdos e é uma lei feita aqui nessa casa e então isso fica aí pra reflexão do teu mandato e que bom que o pessoal está se tornando um partido ecologista né graças a Deus obrigado Pedro agora o companheiro Wagner dois minutinhos tá Wagner pra gente quando acabar o tempo primeiramente eu gostaria de agradecer o mandato do pessoal né que está debatendo esse tema que é um tema que infelizmente aos poucos está caindo no esquecimento nos últimos 30 40 anos a gente teve grandes embates no movimento ambientalista né algumas frutas né infelizmente apodreceram posso falar do Carlos Mink Gabeira esses caras aí que não contribuíram um certo período da história mas depois com o processo de luta as máscaras foram caindo e eu gostaria que o pessoal os mandatos aí nos crescesse de ambientalista que deram grandes contribuições ao estado do Rio de Janeiro poderia citar aqui o professor Elmo da Silva Maduro eu acho que a figura do professor Elmo Amador doutora May professor Breno professor Sinamon enfim Marco Leão enfim vários ambientalistas que partiram infelizmente a geração nova aí não sabe o Alexandre que eu não conheço ele como Alexandre né foi o meu contemporâneo na UERJ nos anos 90 né o 5 também foi da minha geração a gente foi a geração que mais trabalho deu naquela UERJ hoje se a UERJ hoje não tem um shopping não tem um McDonald's não tem um Bob lá foi uma geração que lutou muito pelaquela reitoria muito no movimento estudantil e construiu vários movimentos nesse estado do Rio de Janeiro aí a gente agora já está na base dos 40 né a gente vê por exemplo o Apedema que foi fundado nos anos 90 Sembré permanente está morta então eu conclamo a juventude ambientalista agorizada está chegando agora e para essas entidades tomar essas entidades fortalecer essas entidades porque essas entidades tem assento no Conselho Estadual de Recursos Hídricos no Conselho Nacional de Recursos Hídricos no Conema que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente enfim nos movimentos tomar conta essa geração porque ambientalismo ele congrega todos os movimentos a gente demorou anos para mostrar o movimento sindical que o movimento sindical não era um movimento vazio se não tivesse o movimento ambientalista então está os segmentos aí eu hoje eu moro lá em Maricá em Itaipuassu e é a cidade que mais está sofrendo nesse estado do Rio de Janeiro com a questão ambiental é o emissário submarino e terrestre que vai jogar água na bela praia de Itaipuassu toda a cadeia química vai ser jogada naquilo lá toda toda né o que você imaginar de química vai ter lá arsênico por aí o escambau nós temos lá um projeto de um mega empreendimento no resort um mega resort feito por um grupo francês dentro da rexinga é uma luta que a gente não pode tem que abraçar tem que divulgar isso na capital sair da zona sul parar com esse discurso de Mário Moscatelli falar só da Lagoa da Barra e etc aquilo pra mim não é ambientalismo ambientalismo é uma luta de classe a gente está tendo lá agora o movimento SOS Jaconé um mega porto naquela região de Jaconé e Praia Seca Ponta Negra então eu coclamo esses companheiros pra estarem lá porque infelizmente tem uns dois quixotes lá que estão lutando sozinhos e a gente precisa dos estudantes do movimento estudantil pra ir pra aquela região as coisas estão acontecendo então pra concluir eu queria deixar isso aqui no Rio de Janeiro teve uma grande rede que foi o movimento Cidadania Pelas Águas na época foi capitaneada pelo Chacon e a gente pode reviver o movimento ambientalista porque eu tenho certeza que a memória de muitos companheiros que deram sua vida na luta ambientalista não foi à toa então eu cramo a juventude a juntar todos os movimentos a tentar reunir os movimentos progressistas porque a conjuntura está pesada não adianta a gente querer discutir as coisas isoladamente achar que a gente vai fugir dessa luta e parabenizo o mandato para a companheira Paula Abonato companheira Paula já foi para o companheiro Mauro Nunes dois minutos tá companheiro por favor boa noite a minha a minha posição que eu assim a minha atuação vem sendo a educação né é meu nome é Mauro né faço parte da comissão de pais responsáveis de estudantes de escolas públicas do Rio de Janeiro hoje se rearticulando e os companheiros tocam num ponto muito importante quer dizer como a gente pode fazer essa luta contra a hegemônica eu não vejo outra forma se não na mudança estrutural da escola na sua base como nós vamos fazer essa luta contra a hegemônica se a escola é toda voltada para um sistema de exploração exploração do professor exploração do aluno em consequência no sentido de não produzir ciência não produzir tecnologia quer dizer o filho do trabalhador hoje ele se coloca numa posição de negação é posto numa posição de negação logo ele não vai ter estudando dessa forma como o estado o município o governo federal impõe a ele com essa estrutura que lhe é dada e não é dada desde agora desde antes do regime militar etc etc como ele vai poder entender a sua estrutura de sociedade por que que o seu bairro enche quando chove por que que a chuva não vem quando o que que tem isso a ver com a Amazônia sendo desmatada bom o interessante é que o professor Alexandre colocou uma coisa que é muito muito clara que é ou o capitalismo ele é destruído ou é a barbárie pior é o fim da vida o nosso tempo ele se extingue ele se extingue e aí tem uma outra coisa que é clara o capitalismo no mundo ele é destrutivo não só quer dizer ele mata ele mata o ambiente mata obviamente as pessoas mata tudo a sua volta pela necessidade de lucrar e desenvolver e eu não falo do capitalismo daqui não nem dos Estados Unidos eu falo de todo o capitalismo inclusive da China é um debate muito interessante esse que foi colocado não é um sistema desenvolvimentista que a gente precisa a gente precisa de um sistema que seja realmente crítico e aponte o ser humano o homem como centro desse sistema e não o desenvolvimento econômico de lugar nenhum não nos interessa mais esse padrão e aí o homem volta a ser o centro da sociedade e aí é onde está colocado para mim muito claramente para concluir ou essa esquerda ela retoma um processo de discussão enquanto homem na sociedade e não enquanto homem na economia é isso obrigado obrigado bom pessoal o nosso tempo está mais do que esgotado então eu queria retornar a palavra à mesa pedindo para os convidados fazerem o uso muito breve cerca de dois minutos também para a gente poder encerrar o nosso debate e amanhã nós vamos continuar a discussão na reunião então primeiro o Alexandre Pessoa por favor sete gostaria de agradecer a todos e todas eu acho que estaremos juntos em diversas lutas na defesa da saúde ambiental na defesa da vida o Wagner quando fala as referências dele são as nossas emociona um pouco pela potência do que foi essas essas pessoas que ele citou Helmo Breno enfim Pedrão você me ajudou a só fazer uma porque realmente a minha fala ficou reduzida e aí eu não sei se ela ficou tecnicista precisamos superar o paradigma romano o paradigma romano é pega a água contamina a água vai mais a frente pega a água contamina a água se não superarmos o paradigma romano e se não superarmos o saneamento básico e propor saneamento ambiental não há solução para a crise hídrica o saneamento ambiental coloca claramente que floresta é represamento de água é ambiente solo água vida floresta corretíssimo Pedro o teu destaque me faz resgatar isso que não ficou muito claro na apresentação precisamos superar o paradigma romano a consciência sanitária ela tem limite ela precisa avançar para a consciência ambiental por isso é que o debate da saúde ambiental é importante agora a consciência ambiental precisa avançar para a consciência política e aí eu acho que a contribuição ecossocialista caminha nesse sentido obrigado a todos e todas obrigado Alexandre professora Flávia qual é o número aí é não também só queria agradecer as contribuições a conversa nossa aqui acho que a conversa vai continuar tem esse encontro amanhã enfim pretendemos ter ações em conjunto mais para frente mas aí só uma ou duas coisas que talvez eu tenha também a gente fala e aí tem que falar um monte de coisa e esquece então por exemplo no caso Guapiaçu a população está propondo ao invés da barragem tem essa questão da redução das perdas do sistema que a gente faria da barragem desnecessária e a outra questão é que assim o próprio rio Guapiaçu ele já tem barramento tem barramento de uma desgraça de uma cervejaria lá tem um barramento que nunca foi licenciado é um negócio todo irregular e aí enfim os agricultores a população camponesa que está ali eles já sendem a redução das águas de subsolo e eles não tem eles não são atendidos pela SEDAR eles tem água de subsolo água de poço e aí essa água de subsolo o lençol freático já reduziu por conta de uma série de outras intervenções então uma coisa que eles estão propondo é que já que o Comperge a barragem seria uma compensação ambiental do Comperge ao Rio de Janeiro que uma parte desse recurso seja para fazer um estudo sobre essa sub-bacia hidrográfica do Macacu Guapiaçu e que você pudesse exatamente pensar nessa coisa da reposição da mata ciliar da recomposição desse ecossistema porque eles já sentem falta d'água então se alguém vai sentir falta d'água com o Comperge depois eles já estão sentindo antes do Comperge e eles vão ser afetados então essas coisas que a gente tem que pensar em combinadas sempre a fazer a crítica do modelo de desenvolvimento a gente fala também quais são as nossas propostas porque elas existem é isso obrigada obrigado Flávio professor Carlos Weiner professor só vou assistir dois pontos primeiro que talvez não tenha ficado claro eu mesmo acho que não ficou claro é o seguinte nessa esse desafio extraordinário que nos coloca diante de potências extraordinárias a luta não apenas é possível como é necessária essa é a primeira coisa que é necessária assistir essas lutas localizadas aparentemente insignificantes diante da potência do adversário elas são essenciais por duas razões fundamentais primeiro elas são construtoras de sujeitos sociais coletivos de agentes dos processos de transformação da história e segundo elas são demonstrativas de que a resistência é possível uma outra questão que eu gostaria de insistir também e a Flavinha Flávia falou aqui a professora Flávia Braga falou aqui da da questão das cisternas etc é o seguinte também sem ingenuidade as experiências alternativas localizadas também são muito importantes novamente não somos ingênuos em achar que se destrói o capitalismo das sete irmãs ou da crise global construindo pequenas alternativas locais mas elas são fundamentais que elas inspiram enormemente a ideia de que alternativas são possíveis de que é possível fazer diferente não tanto pela sua dimensão elas têm um significado simbólico e político extraordinário nesse sentido elas são muito inspiradoras elas são as experiências de que a utopia é possível mesmo em escala local localizada pequena elas mostram que é possível fazer diferente e elas engendram portanto esperanças e luta política também está fundada no conceito meio etéreo eu reconheço de esperança terceiro é que há uma luta ideológica fundamental como é que a ideologia dominante a propaganda dominante opera diante da crise como eles sempre fazem culpabilizando as vítimas então é aquele indivíduo que dentro da sua casa tomou o banho que levou cinco minutos em vez de três é o culpado pela falta d'água ora nós temos aqui os dados 70% da água é consumida pelo agronegócio 22% da água é consumida pela nossa indústria 8% é consumido pelos domicílios o que significaria que uma redução de 50% do consumo dos domicílios teria significado impacto quase irrisório na questão hídrica e no entanto o que nos dizem a televisão a rede globo os programas ambientais e a rádio é que a pequena senhora dona de casa que lavou roupa demais é a culpada da crise hídrica e é necessário portanto como já organizou o Alckmin lá aumentar o custo da água domiciliar quando na verdade deviam estar era cortando o consumo de água do agronegócio paulista das grandes indústrias é necessário fazer esse embate ideológico político cultural que em todo momento coloca naquele indivíduo claro eu também acho que a gente deve economizar água em casa não sou contra mas tem que desmistificar isso que é o cara que joga o papel de bala na rua que agora vai ser vitimizado pela choque de ordem na cidade que é a transformação da cidade no espaço policial militar que ele é o responsável pela crise ambiental sistêmica que desloca portanto as responsabilidades e transforma cada um num culpado ambulante das crises sistêmicas então esse é um embate fundamental e é necessário nesse quadro de crise de crise geral e termino deixar bem claro que a medida que avança a crise se agudiza o apetite de apropriação e controle de recursos materiais dos grandes capitalistas das grandes corporações e a transformação do nosso país num fornecedor e hoje num grande exportador de água é parte dessa disputa Obrigado 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 professor Carlos Weiner queria agradecer também seu pequeno deslize que revelou que a formalidade nessa mesa é pura fachada nós somos todos amigos camaradas de militância há muito tempo a gente se segura aqui professora Flávia professor Carlos Weiner mas é só por causa do ambiente formal então para encerrar o nosso debate de hoje professor Alexandre Araújo Bom eu acho que ficou bastante evidenciado tanto pelas suas iniciais como pelo debate que prosseguiu que nós estamos na realidade diante de uma encruzilhada civilizatória que aqui não se trata efetivamente do debate dos socialistas utópicos em termos da moral ou da justeza ou da imoralidade ou da injustiça que representava na época uma sociedade já profundamente desigual tampouco do pensamento dos revolucionários do século XIX e do início do século XX que pensavam mais em colocar a máquina produtiva a serviço da geração de uma riqueza a ser distribuída nós estamos falando de algo que é muito mais profundo do que isso nós estamos falando da própria defesa da manutenção dos sistemas de suporte à vida da vida humana em particular e da vida complexa do nosso planeta da macrobiota planetária nós estamos falando disso porque não existe não existe outra outro desobramento possível a não ser uma nova extinção em massa que pode sim levar nossa espécie com ela para um planeta em que as fontes de água doce se esgotem o solo fértil se esgote os fluxos de nitrogênio e fósforos estejam completamente alterados a camada de ozônio perca sua capacidade de proteção do DNA como molécula à medida em que aumente a incidência de raios ultravioleta e sobretudo em que um clima vários graus acima e oceanos acidificados inviabilizem essencialmente a existência das formas de vida hoje dominantes do nosso planeta nós estamos falando realmente efetivamente de algo dessa escala é fundamental naturalmente portanto que cada uma dessas lutas parciais que muito bem o professor Carlos Weiner mencionou elas sejam colocadas sejam trazidas para o debate da grande questão global que hoje contradiz o capital com a vida não se trata hoje simplesmente do capital contra o trabalho na perspectiva de melhores condições de venda da força de trabalho por salário e emprego não é disso que nós estamos falando mais hoje o capitalismo se emergiu emergiu como sistema globalmente biocida ecocida genocida não há outra qualificação possível a respeito desse sistema eu queria portanto aproveitar o resto do tempinho aqui para fazer algumas divulgações eu queria chamar todas e todos para conhecerem um trabalho de divulgação científica e também de debate político ecossocialista que eu faço através de um blog com o nome provocador o que você faria se soubesse o que eu sei que foi uma frase proferida por um cientista cientista do clima James Hansen quando foi preso em frente a casa branca protestando ele usou isso a foto da prisão dele como o primeiro slide de uma excelente palestra TED que está disponível também fico convite a assistir em que ele colocou o seguinte o que que levaria um velho senhor um cientista do meio oeste americano a ser preso antes da casa branca protestando ele dá uma pausa e diz e o que você faria se soubesse o que eu sei né essa na verdade é uma questão profunda nós devemos trabalhar o conhecimento como arma e é preciso entender precisamente o caráter biocida ecocida a inviabilidade do capital o antagonismo com a vida essa é a primeira divulgação a segunda é a gente tomou no final do ano passado uma pequena iniciativa lá no Ceará de fazer uma articulação de movimentos ambientalistas movimentos sociais de militantes que a gente chamou de Ceará no clima e eu fiquei bastante satisfeito que a gente conseguiu empreender as primeiras ações dessa articulação já nesse ano uma delas foi organizar uma petição pública contra o subsídio da água fornecida uma termoelétrica a carvão em pleno estado do Ceará é a bizarrice sem fim é a bizarrice infinita semiárido você tem uma térmica que emite vários milhões de toneladas de CO2 por ano e consome 3 milhões e meio de litros de água por hora é água para abastecer 700 mil pessoas usando os parâmetros mínimos indicados pela organização das nações unidas nós estamos apostando no fim desse subsídio na verdade como o início de uma plataforma para o fechamento dessa termoelétrica e aí foi muito interessante que ao longo dessa lógica da articulação dessa batalha surgiu uma campanha bancada pela 350.org junto com o periódico britânico The Guardian que se chama Keep it in the ground deixa no chão essa é uma batalha ousada que envolve uma política de desinvestimento e de fechamento das unidades fósseis como uma condição fundamental de garantia do sistema de suporte à vida eu faria um convite para a gente fazer o parecido aqui a gente tentar sei lá criar uma articulação do tipo rio no clima escolhe escolhe o inimigo qual é a maior emissora fóssil daqui do estado do Rio de Janeiro como é que a gente pode de uma porrada só baixar as emissões de CO2 do estado de uma forma clara e vamos construir quais são as políticas que levem essa companhia ecocida biocida ao seu fechamento avançar nessa luta avançar no conhecimento e nas batalhas cotidianas é realmente a alternativa que nós temos nós não morreremos educadamente o capital vai ter que encarar isso de frente obrigado Alexandre companheiro Flávio por favor qual é o 3 está ligado bom companheiros companheiras sendo muito breve agradecer a presença de todos e todas e abrir as portas do nosso mandato para quem quiser trazer sugestões trazer questões para a gente enfrentar como disse a gente está numa CPI a gente está na comissão de meio ambiente da LERJ a gente tem tentado atuar junto da agricultura familiar especialmente da agricultura orgânica aqui no nosso estado e bom estamos de portas abertas e mais uma vez obrigado pela presença de todos e todas quem puder vir amanhã vai ajudar muito na organização e no desdobramento dessas lutas obrigado obrigado Flávio eu também quero agradecer a presença de todos e todas agradecer aos nossos convidados a nossa convidada aos assessores do nosso gabinete do gabinete do Flávio Serafini e aos servidores ao corpo técnico da Câmara Municipal que viabilizaram essa atividade muito obrigado boa noite do Flávio Serafini e aos servidores do Flávio Serafini do Flávio Serafini do Flávio Serafini do Flávio Serafini